Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de achadinhos na loja Pernambucana e o vídeo de hoje também vai ser collab com o canal da Dani Leite, vou deixar o link aqui para vocês nós duas gravamos na Pernambucana, ela no Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo vou deixar o link para vocês conhecerem e se inscreverem no canal da Dani, ela é um amor de pessoa e com certeza vocês vão adorar os achadinhos dela no Rio de Janeiro para começar, olha essa linha floral que na Pernambucana está vendendo, tem o kit de colcha três peças tamanho king, 250 fios por 299, o de 259 é no tamanho queen e tem o tamanho casal para fazer o conjunto também tem o jogo de lençol de casal para ficar aquele kit todo coordenado lindo, 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 159 e o 219 é no tamanho king e aí estava exposto o lençol, gente eu achei o toque bem gostoso bem semelhante ao algodão e tão delicado e para fazer o conjunto também tem a toalha de rosto, a toalha de banho a de rosto custa 19,99 e a de banho 35,99 achei essa estampa bem delicada, bem bonita e tá aí né, dica de presente na Pernambucana agora eu vou mostrar, esse é um kit também de colcha com porta travesseiro de solteiro por 119 e tem o tamanho casal, três peças, 149 agora eu vou para o setor de almofadas e estava promoção, ó você comprando uma, a segunda tinha 50% de desconto, aí vale a pena né essa achei bem moderna, bem bonita, ela estava custando 69 se você comprar a segunda, vai sair por 35 essa de gato, gente, até combina né, que eu mostrei ali no dedo essa de gato, achei linda para os amantes de gato né essa tá custando 39,90 a segunda, metade do preço e aí tem a almofada rosinha, azul uma mais linda que a outra e essas almofadas já vem com enchimento essa rosa também 39,99 esse outro tom que dá para você fazer um conjunto tanto com a de gato quanto a outra do lado também 39 essas de baixo, ó estava tudo na média de 39 algumas mais caras, outras mais baratas e essas aí ó, essa azul com essa folha, achei linda aí tem essas florais bem delicada, bem cara de jardim mas também dá para usar né, na sala, para fazer cama posta essa também 39,99 essa outra também, essa tá custando 49,99 agora eu vou mostrar mantinha para você colocar na cama, no sofá essas mantas, cada uma estava custando 49,99 vinho, preta, bege, vermelha e o tamanho dela é 1,20m por 1,45m ela tem essa franjinha achei bem bonita essa manta e tem essa outra opção um pouco mais grossa um pouco mais cara essa estava custando 69,99 e ela é 1,40m por 1,40m e aí são almofadas né, o enchimento 12,99 mas pensa num enchimento gostoso macio e o tamanho dele é 45 por 45 e aí se você não gosta do branquinho tem a versão colorida tem bege, cinza, azul, laranja e também aquele toque bem macio aquela almofada bem gostosa e agora eu vou mostrar esse mega tapete gente, esse estava barato porque ele é muito grande achei ele bem bonito vermelho com preto e cinza 1,50m por 2 ele estava custando 179 também tem as passadeiras para você fazer o conjunto essa vou ficar devendo preço porque procurei procurei e não achei e tem os tapetinhos de cama também para você fazer aquele conjunto e esses tapetes eles estavam custando não sei se era 59 eu vou mostrar mais para frente que tinha o preço e aí são outras opções de tapetes esse cinza 179 esse outro tinha muita opção de tapete então para você que quer decorar sua casa ainda pro natal na pernambucana está com muita opção de tapete e qualquer um 179 aí é o preço daqueles tapetes eles estavam custando 35 e 99 são tapetes para você colocar na entrada da sua porta ou na beirada da cama esse também tinha muita opção de estampas e aí são capachos bem-vindo na cor preta esse vermelhinho de 19,90 e o bege para quem tem gato vai me entender gente legal tem gato esse também estava custando 29,90 e aí mais tapetes custando 59 e 99 olha esse esse é aquele tapete belga bem bonito e tem tapetes peludinho que é esse esse estava custando 79 e 99 esse até que eu não achei tão barato assim aí são mais capachos avisa todos os convidados deve ser aprovado pelo cachorro e o de gato então tem bastante capacho divertido e o preço muito bom 29,90 e também com promoção aí também mais modelos de capacho esse está custando 25,99 tem liso tem estampado e aí são panos de copa esses grid tem bege vinho branco e esses atualhado e estava custando 12,99 aí é o setor de tapetes mais tapetes muita opção e esses paninhos de copa conjunto de cozinha de flamingo azul bem clarinho achei bem delicado bem bonito também tem esse kit de três paninhos de copa um rosa e dois flamingos 23,99 fica de dica presentei aquela amiga que adora flamingo adora coisinhas fofinha ela vai adorar e esse é um avental custando 45 reais tem a toalha de mesa custando 29,90 1,40m por 1,40m e tem a luva com o paninho de copa custando 25,99 e tem até luvinha da Hello Kitty e agora eu vou dar essa dica para você presentear seu filho, sobrinho, neto afiliado tem kits de cama do Harry Potter aí é um conjunto de casal três peças olha como que ele é bem bonito também tem o de solteiro 79,90 também tem as almofadas para você decorar sua cama 49,99 achei bem bonita essa almofada e na parte de baixo tem aquelas mantas para mini cama também do Harry Potter essa estava custando 49,99 preço muito bom e aí são toalhas de banho mais almofadinha de 49,99 então para quem é fã do Harry Potter olha essa dica tem bastante coisas e aí é o setor do Mickey eu sei que tem muitas meninas que ama Mickey Minnie tem a almofadinha da Minnie do Mickey e elas estavam custando 39,99 essa da Minnie também achei bem bonitona o mesmo preço 39,99 e jogos de cama de casal esse é de solteiro mas tem o de casal esse estava custando 179 de solteiro duas peças e o de casal três peças custando 239 e ele é da marca Deule e aí é o setor infantil gente essa parte é só toalhas temáticas tem de todos os personagens que você imaginar tem Frozen Mickey Harry Potter Star Wars super heróis e aí é o setor de mantinhas com capuz custando 69,99 né agora tá preço bom porque tá aproximando do verão compra e guarda né pro inverno que sempre acaba ficando mais caro e aí são o setor de lençóis também temáticos tem de super herói do Mickey da Minnie da Frozen e edredões aquelas mantas chepa mais almofadas e essa cama posta da Loli né acho que é Loli e essa cama é bem bonitinha né tema menina agora vou de novo voltar pro setor adulto esse é um jogo de quatro peças de lençol da Santista tava na promoção 109 e ele é percal né tem uns que também é 100% algodão algodão é bom não desbota não dá bolinha e uma estampa mais linda que a outra 109 e essa versão branquinho que tava custando 149 né antigamente o branquinho era tão barato agora virou febre né e aí o branco agora tá mais caro e mais lençóis da Santista esse é o modelo Royal 109 muita estampa uma mais linda que a outra e esses lençóis da marca pernambucana custando 69 e 99 ele é de microfibra olha essa estampa que linda e mais lençóis aí esse amarelinho com preto e branco esse azul floral achei bem bonito esse outro cinza esse tava até mais barato e esse gente de 79 no tamanho Queen eu comprei um desse mas foi na Riachuelo e aí eu vou deixar minha experiência na primeira lavada ele desbotou todinho então por isso que eu não gosto de lençol de microfibra agora eu vou mostrar esse Santista Queen 179 esse eu achei ele lindo 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 não é barato não é barato né mas é um lençol já de qualidade que você pode lavar não vai desbotar na primeira lavagem e aí é o setor de lençóis preto branco cinza tem aquelas mantinhas que eu amo 59 99 esse lençol tamanho casal três peças três não quatro peças 119 esse de solteiro esse aí de malha que é três peças 79 e tem a colcha de solteiro por 149 duas peças a de casal 229 tem mais lençóis então esse setor é aquele setor mais basiquinho pra quem não gosta de muita cor e esse azulzinho que eu acho tão bonito tão delicado 229 e é um kit de colcha também tem o lençol pra você montar sua cama aposta dos sonhos e essa colcha de 49 e 99 tamanho casal 1 metro e 90 por 2 e 10 também tem bastante estampas e mais lençóis de 59 e 99 esse floral eu achei ele tão lindo tão delicado e ele não era 59 gente agora que eu vi ele tava na promoção por 49 e 99 né tava preço bom né resta saber será que na primeira lavagem desbota coloca no comentário outra peça que eu fiquei doida pra comprar foi essa toalha de banho grade preta só não comprei porque a toalha é cara 50 reais e não tinha a toalha de banho mas achei bem bonita e aí são aquelas toalhas da Castem essa cinza com os detalhes dourado 49 99 toque bem macio e tem também a toalha de rosto dá pra você montar um conjunto a toalha de rosto acho que tava do outro lado essas aí também tava na promoção toalha de 39 e 99 de banho achei a estampa dela bem bonita e tem a toalha de rosto essa tava custando 19 e 99 aquela toalha bem neutrinha e olha esse preço é o aquário espiral acho que é o modelo dela não jacar espiral essa também achei bem linda essa tinha na toalha de banho e na toalha de rosto e aí mais toalhas essa é uma toalha de ai agora tô na dúvida se é de banho de banho tava custando 21 tava 21 outras 19,90 e a toalha de banho que é essa só tem essa parte bem delicadinha pra quem não gosta de muito detalhe essa toalha também tava bem bonita e a de rosto tava custando 11,99 achei também um preço muito bom e aí fica de dica pra você presentear né e aí são mais toalhas verde rosa azul off white ela tem essas flores eu acho essa toalha também bem bonita essa rosa é um rosa meio queimado também é uma cor bem delicada bem bonita e tem a toalha de banho né então dá pra você montar aquele conjunto essa também linda e ela tava custando 35 e 99 é de banho e 17 e 99 a de rosto então é isso meninas e meninos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de achadinhos na loja pernambucana gostou do vídeo deixa aquele like se inscreva no canal deixa o comentário qual foi o produto qual foi o produto que você mais gostou no vídeo de hoje e aproveita vai lá assiste os achadinhos da Dani Leite vou deixar o link aqui do canal dela e ela é do Rio de Janeiro então pra quem é do Rio de Janeiro e região vai adorar os achadinhos dela tá bom e se você assistiu até aqui desde já agradeço muito a presença de vocês fique com Deus e até o próximo vídeo ou a próxima dica beijos tchau tchau